É aquilo que eu defino como a síndrome de oráculo, que é basicamente a ideia que nós podemos pegar aqui um pêndulo e começar a fazer perguntas sobre o futuro, né? Por exemplo, o Leandro Kavlak, ele tá me devendo um café lá na casa dele, rapaz, ele nunca me fala desse café, sabe? O Leandro, ele vai me pagar esse café aqui o mês que vem, né? Então, isso seria a síndrome de oráculo. Tentar utilizar a radiestesia para prever o futuro, ok? Qual que é a questão aqui? Veja, quando um radiestesista vai em um terreno e ele localiza a água, ele não adivinha que existe a água ali, ok? Ele capta aquela informação, ele percebe aquela água que já existe, tá? E, então, isso é muito diferente do processo divinatório, isso é muito diferente do processo oracular. Algumas pessoas, contudo, elas têm muito essa ideia de utilizar a radiestesia como um oráculo, tá? E veja, às vezes nós podemos ter até o mesmo instrumento para usos diferentes. Vamos pegar um martelo, por exemplo, né? Um carpinteiro usa martelo, ok? Um ourives usa martelo, um escultor usa martelo, dona de casa tem o seu martelo de carne, né? Veja bem, o instrumento é o mesmo, as utilizações são diferentes e são disciplinas também diferentes. Algumas pessoas, pode ser mesmo que elas consigam utilizar um pêndulo ou um instrumento e com isso conseguem ter aí algumas respostas sobre o futuro, tá? Então, assim, a ferramenta pode até ser a mesma, a técnica não é, a radiestesia, a ideia da radiestesia não é mesmo uma previsão sobre o futuro. Qual o problema desse mito? O problema desse mito, basicamente, é que faz com que muitas pessoas, todos os anos, desistam da radiestesia. Porque muita gente acaba chegando na radiestesia com essa ideia de previsões e quando boa parte dessas previsões não se concretizam, as pessoas desanimam da própria radiestesia, tá? Então, por isso que é importante abordar este mito. E o próximo mito, ele vai meio de encontro a esse, que é o que eu chamo da síndrome de Google. O que que é isso? É basicamente aquela ideia que, se você souber qual sim, qual não do pêndulo, né? Se você tiver um treinamento básico ou um pouco mais aprofundado de radiestesia, a partir daí, você estaria apto a responder qualquer pergunta. O pêndulo vai te responder qualquer pergunta. O pêndulo sempre vai te orientar em qualquer campo da sua vida e responder tudo, ok? Claro, o que a gente já fala, o pêndulo vai responder de uma forma figurada. Não se tem a ideia de que o pêndulo responde. Quer dizer, na verdade, muita gente tem, infelizmente, porque, na verdade, seria até um outro mito para se discutir a parte, tá? Mas a gente fala de uma maneira figurada. Porém, nós devemos ter em mente que Jean Lafoy, ele falava uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Que a radiestesia, ela pode ser utilizada com uma boa margem de segurança em campos onde a pessoa tenha um determinado conhecimento já prévio, ok? Mas ela não deve ser utilizada em qualquer campo, em campos onde o radiestesista também não tenha nenhum tipo de controle, de domínio. Isso ocorre por vários motivos, ok? O principal, que muitas pessoas não se atentam, é que quando nós estamos dentro de uma área de pesquisa e nós queremos respostas, e nós temos conhecimento dessa área, nós temos, inclusive, como fazer uma abordagem, como a pesquisa vai ser conduzida e tudo mais. Porém, quando a pessoa não tem conhecimento nenhum na área, ela não sabe nem direito, nem como conduzir a pesquisa, nem como interpretar, né? Um exemplo simples que eu costumo dar para os meus alunos. Imagine que uma pessoa, eu não sei se é seu caso, se não é, né? Não sei se você sabe que um grande agente de desequilíbrio em um ambiente é um gasto chamado radônio, ok? Vamos supor que você não sabe disso, você nunca sequer ouviu falar disso, e aí você chega em um ambiente sem conhecimento nenhum de desequilíbrio de ambiente, o que é que desequilíbrio, o que é que não desequilíbrio? Se você não tem conhecimento nenhum, qual a possibilidade, você acha que existe, de você detectar a presença do gás radônio naquele ambiente? Se você não sabe que existe o gás, se você não sabe que ele desequilibra o ambiente, se você não sabe que ele é a segunda maior causa de câncer de pulmão no mundo ainda hoje, se você não sabe que aquilo é um elemento radioativo que se acumula no ambiente, então entende, a radiestesia, o Marcos Almeida até usa muito essa frase, né? E eu sempre gosto de referenciar essa frase, radiestesia, ela exalta o seu conhecimento, ela amplia o seu conhecimento, mas ela não substitui o seu conhecimento, né? O conhecimento é realmente bastante importante. Só saber os movimentos da radiestesia não torna o radiestesista realmente uma espécie de Google capaz de dar resposta para qualquer dilema da vida humana, tá certo? Então, vamos lá, 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 Obrigado.